A gente fica assim amanhã, todas as minhas recebiam. Ai, quem não fizeram o chão, vocês vão abrir a porta. Ai, só que elas não marcam o cheiro. Não pode choque, mãe não, mas não nada aqui. Ai, gente, me via aqui por as minhas recebem. Ela não veio, mãe não. Ela foi no dia não, mas ela não tem que ir até aqui. Meu Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou testando logo aqui em casa É para não ter desculpa de levar fria É assim A CIDADE NO BRASIL O Célular só vai até 3 minutos e 40 segundos Galera Para dar memória cheia Quando der memória cheia aí eu tiro É assim Alaranjado por cima Cigarrinha agora aí Desse modelo Cigarrinha está morta de cansada Vamos para ir Olha a cigarrinha como está Seguir de parada sem mexer com ela Mas é assim Pau e é cacete Cude aqui essas máquinas Vem de goiana Cigarrinha do meu amigo Carlinho aí Alaranjado do meu amigo Luquinha É pau e é cacete Vai Acabando já Galera Memória E é cacete